Essa noite eu vou dar um chego lá na casa do Zé, viu? Se deu o tempo dele depositar o dinheiro no banco, eu tô frito, cara. E você vai lá tirar o dinheiro à força? Não, digamos que eu não gosto de perder tempo, cara. Tem um perigo, eu tô logo avisando, hein? Qual, rapaz? Ele vai denunciar a gente, cara. Denunciar o quê, rapaz? Morro, tu não fala. Opa, quer dizer que você vai dar um sumiço nele? Digamos que a gente tem que fazer as coisas bem feitas, entendeu? Se não, é melhor nem fazer, viu? Tem razão, tem razão. Pra que tanta cerimônia? Ó, tem uma boa pontaria, viu? Deixa comigo, rapaz. Precisa sujar as mãos com o sangue desse filho da mãe? Fazer o quê, meu irmão? Vai tirar o corpo fora? Cara, a polícia vai acabar desconfiando de nós. Não vai nada, meu irmão. Zé tá cheio de inimigo por aí. Já passou a perna num monte de gente. Mas é que a gente tava sempre com ele, pô. Tudo bem que a gente não tá fora de perigo, né? Mas é muita grana rolando nessa parada, meu irmão. Grana que você nunca sonhou em ter na vida, cara. São 200 mil reais, cara. Se liga, mané. Faustão, eu tô com muito medo, cara. Aí, se tu amarela eu vou sozinho. Mas depois também não vem pedir a tua parte em dinheiro, não. Eu não vou amarelar, não. Eu vou com você. Que hora que a gente vai? Calma, Ronaldo. Não precisa ter pressa, cara. Meu filho querido, eu fiquei com medo de você não ouvir ou com aquela verga que a dona Marcelina tivesse mudado de ideia. Mas quando eu vi o carro encostando aí na minha porta, meu coração ficou batendo mais forte que um soco do popó. Até que enfim você veio me ver, hein? Pai e filho sozinhos. Quanta coisa a gente não tem pra falar, não é? Julinho, mais tarde eu passo pra te pegar. Não diz pegar, doutor. Diz arrancar o Julinho dos meus braços. Até mais tarde, Julinho. Ah, doutor. Amanhã, doutor. Amanhã sem falta eu passo pra pegar minha grana, certo? Claro, conforme combinamos. Tchau, Julinho. Tchau, doutor. Vem, meu filho, vem. Senta aqui com seu pai, mãe. Senta aqui. A minha casa não é tão grande quanto a casa onde você mora. Quando o pai e o filho comem juntos. Não importa se a mesa é grande, se os pratos são bonitos ou os copos de cristal. O que importa é o amor. Você gosta de cachorro quente? Gosto. Bom, então você vai comer cachorro quente junto com seu pai. Eu fiz especialmente pra você. Oba! Foi sua mãe que me ensinou a fazer, Julinho. Ela era uma santa. Deve ter ido direto pro céu. Ai, meu irmão, tá na hora de a gente tomar a grana do José. Pegou o belo? Peguei, peguei, tá na mão. Também peguei o meu. Ai, deixa bem escondido pra ninguém desconfiar. José é bem esperto, hein? Se a gente vacilar, ele escapa. Irmão, se alguma coisa der errado, a gente pega um avião e vai pra fora do Brasil. Vamos lá. Então, meu filho, gostou do cachorro quente? Gostei. Eu já disse, foi sua mãe que me ensinou a fazer. Eu tenho coragem de voltar. Eu não quero lembrar de mais nada, não, filho. Sabe, eu tô muito doente do coração e podia passar mal. Não. É que quando uma pessoa morta recebe flores de uma pessoa querida, ela fica feliz. Eu vou te prometer uma coisa. O quê? Amanhã, antes de viajar, eu vou visitar a sua mãe no cemitério. Eu juro pela alma dela. Viajar? Você? Sim, filho. Meu papai vai viajar. Eu quis jantar com você pra gente se despedir. Você não me conhece direito. A vida separou a gente. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Um homem temente a Deus como eu, seu pai, sempre... Gostou do Romeu e Julieta? Romeu e Julieta? Não. É isso? Goiabada com queijo. Você não imagina o sacrifício que eu fiz pra comprar essas coisas pra você, meu filho. Mas por você, eu sou capaz de fazer qualquer sacrifício, viu? Tô batendo na porta. É, eu já ouvi, filho. Bateram de novo. O que vocês estão fazendo aqui? Cadê a grana? Esse moleque é teu filho? É? O que ele tá fazendo aí? Não mora lá na mansão dos ricaços? Não, claro que mora. Ele veio me visitar. Pra quê? É que o meu pai vai viajar. E eu vou me despedir dele. Então você vai viajar. Claro que vou. Também com essa bolada toda até eu ia. Aí se ele tá com essa grana toda foi porque eu ajudei. Ai, meu chapa, tem que pegar a minha parte. Eu não tenho. Ai, meu irmão, não se faz de idiota não, cara. Cadê a minha grana? Eu já disse, não está comigo, meu pai. Como não? Você vai pegar hoje? E não deu tempo de você fugir. A gente sabe que a grana tá aqui, cara. Fala logo, tá essa grana. Eu já disse que não tem, eu juro. Vai, Ronaldão, faz ele abrir o bico. Não, não, não bate no meu pai. Levanta aí, cara, vai. Vai, levanta. Papai. Pai. Pai. Levanta daí, cara. Vai, levanta, cara. Cadê o meu filho? Um pai como você tá pouco se lixando pra filho, mano. Ai, cara, cadê a grana, meu irmão? Onde é que você escondeu o dinheiro? Em lugar nenhum. Você, a gente sabe que você foi pegar a grana hoje à tarde, cara. A velha não tem um cheque. Com essa cara que eu tenho, você acha que o banco ia me pagar alguma coisa? Eles iam desconfiar, mano. Ai, meu chapa, essa conversa não engana o moleque nem do tamanho do teu filho, rapaz. Papai. Fica louco, cara. Passa essa grana, meu irmão. Pai. Eles vão pagar amanhã. Papai. Eu vou pôr a mão na nota só amanhã. Agora não tenho nada aqui em casa, pô. Ai, meu irmão, eu vou revistar esse teoninho de rato, cara. Se eu não achar essa grana, eu vou dar um jeito de se abrir o bico. Papai. 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 Vão comigo. Papai. Papai.